Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Betim e esse é o canal Minha Geração. Hoje, pessoal, o vídeo é sobre os 30 melhores desenhos que com certeza marcaram a sua infância nos anos 80 e 90. E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou apenas citar o nome dos desenhos. Começando por Thundercats, He-Man e os Defensores do Universo, Caverna do Dragão, As Tartarugas Ninjas, Rambo, A Força da Liberdade, Blavestars, Comandos em Ação, Polyposition, Galaxy Wangers, Punk, Cavalo de Fogo, DuckTales, Os Caçadores de Aventuras, Inspetor Bugiganga, Oi Jetson, Pica-Pau, O Fantástico Mundo de Bob, Doug, A Turma do Pateta, Chico e Teco e os Defensores da Lei, A Pedra dos Sonhos, Capitão Planeta, Super Patos, Timão e Pumba, Tiny Toon, X-Men, A Série Animada, Março Pilame, Aline Maníacs, O Máscara, Gárgulas e Ursinhos Carinhosos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da lista e se vocês quiserem uma segunda parte, é só comentar aqui embaixo. Então é isso, deixa um like que ajuda bastante na divulgação desse vídeo e agora eu vou nessa, fique com o meu abraço e até o próximo vídeo.